Hoje eu vou fazer o encerramento dessa sequência de vídeos sobre carabinas, tipos de carabina. Na verdade eu fiz o primeiro, foram carabinas de baixa potência. Depois eu fiz para vocês um vídeo, até a pedido de alguns visualizadores do canal falaram que seria legal se você pegasse esse vídeo sobre carabinas de baixa potência, as 10 que você escolheu. Fizesse também umas de média, potência intermediária e de alta potência. Aí eu pensei e falei, não, vai ser legal, vou fazer. E aí fiz então esse de carabinas intermediárias, que seriam de média potência. E fiz carabinas multishot, que não sejam de CO2 ou PCPs, carabinas multishot através de energização por mola. E agora encerrando essa sequência de vídeos, eu quero fazer esse aqui, estou colocando esse aqui de 10 opções de carabinas de alta potência. Então são carabinas, todas elas de monoshot, todas elas de mola, RAM, né, gás RAM, ou GR, como se chama, gás RAM, ou pistão pneumático, enfim. Mas são 10 carabinas de alta potência que estão sendo elencadas aqui, das de menor custo para as de maior custo. As mais baratas até as mais caras. O que surpreende é que nem sempre a mais cara tem a maior potência. Estranho, né? Ficou bem equilibrado, porque tem carabinas de várias origens diferentes, ficou muito legal. Então eu considero que essas são as carabinas mais potentes que existem, gás RAM, ou mola de aço, né? Depois acima dessas, eu acho que só as PCPs que são muito potentes. Mas fica aqui então o vídeo, uma boa opção para vocês observarem, tem noção que essas carabinas existem, elas são caras, carabinas de molas, realmente algumas muito mais caras que uma PCP de entrada, e algumas se equiparando a PCPs de alta qualidade, ao custo delas, e qualidade também, são armas muito sofisticadas, armas muito bem acabadas, e que valem, provavelmente, o preço que elas custam, né? Mas são armas de alta potência, e não é qualquer atirador que pode pegar essa arma e sair atirando com ela. Tem que passar por uma escola longa, passar por uma de baixa potência, por uma de média potência, para depois chegar nesse patamar de alta potência. São armas, inclusive, mais pesadas, difíceis, pessoas que têm que ter um preparo físico um pouco melhor, porque tanto para bascular uma arma dessa, quanto para carregar uma arma dessa, e colocar no braço, e fazer a visada, e ficar segurando, você pode atirar apoiado, aí também não tem graça, né? Algumas vêm com bipé, porque são para atirar apoiado. Eu, particularmente, gosto de atirar com mira aberta, em pé e sem apoio. Então, quando eu pego a minha carabina de alta potência, é uma carabina de quase 4 kg, você tem que fazer um certo treino para se acostumar com ela. Mas é isso, vamos ver, então, as 10 opções que eu estou colocando aqui para vocês. Obrigado, um abraço e até a próxima. Décimo lugar Décimo lugar Décimo lugar Oitavo lugar Décimo 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 lugar